Os casos de covid-19 voltaram a crescer no Brasil, mas segundo especialistas em saúde, a doença está menos agressiva e gerando menos internações. Ainda assim, é preciso manter alguns cuidados no dia a dia e sobre isso eu converso agora com o Luiz Alves, médico infectologista do Hospital Moriá. Doutor Luiz, bom dia, obrigado por estar com a gente. Por que esse aumento de casos? Isso já era esperado? Bom dia, Jonathan. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos telespectadores. Era natural, até esperado que houvesse esse aumento no número de casos. Com a melhora dos números da pandemia, houve um aforchamento das medidas de isolamento e também em relação à exigência do uso de máscara. Hoje praticamente não existe isolamento social ou a exigência de uso de máscara. Então essa exposição maior, consequentemente, ia gerar um número maior de casos. Outro ponto que pode ser destacado é a questão do clima. A gente está no final do outono, se aproximando do inverno. As temperaturas caem, as pessoas tendem a procurar locais fechados e sem ventilação para se proteger do frio. Isso também gera mais aglomeração, mais exposição. Outra questão que vale ser destacada é o Instituto Brasil, ele coleta amostras de PCR, principalmente do centro-oeste e do sudeste, e faz uma análise em relação à cepa, a subvariante dominante. Hoje a gente tem a subvariante BA.2, que é uma subvariante da Omicron, que ela é um pouco mais transgressiva do que a cepa original, o que vai contribuir também com esse aumento do número de casos. E por último, acho que a questão a se destacar é a cobertura vacinal. Em São Paulo a gente tem uma cobertura vacinal excelente em relação à primeira dose, segunda dose, no esquema completo, mas a adesão à dose de reforço ainda é baixa, principalmente entre as pessoas de 18 até 45 anos. Essa cobertura não chega a 70%. O senhor tocou num ponto importante, que é a questão da dose de reforço. Muita gente que tomou as duas doses acredita que está completamente imunizada, mas precisa avançar para uma dose a mais para ter esse reforço. No caso da pessoa que só tem as duas doses, o que acontece, doutor? O risco de contrair o vírus acaba sendo maior, por isso a necessidade de uma dose de reforço? Não seria nem o risco maior de contrair o vírus, mas o risco maior de hospitalização e de manifestar doença grave. A pessoa com a dose de reforço, aquela dose extra, ela vai atingir uma proteção contra a hospitalização em mais ou menos 90%. Enquanto que a pessoa que fez o sistema completo ainda não tomou essa dose de reforço, tem uma proteção aí contra hospitalização e doença grave em torno de 40%, 50%. Então é importantíssimo essa dose de reforço. A gente lembra, inclusive, que chegou ao fim, nesse domingo, a emergência de Covid-19 no Brasil. Ainda assim, é preciso ter cuidados no dia a dia quanto ao coronavírus? Sim, é preciso ter cuidado, né? Apesar dessa determinação do fim do estado de emergência, o vírus continua circulando, né? Prova de esse aumento do número dos casos. Apesar de não haver exigência de máscara, seria prudente, né? Principalmente pessoas do grupo de risco, pessoas idosas com comorbidades, quando se forem sair, se vão ser expostas, né? Por exemplo, ao mercado, a um choque, em feira, seria interessante e muito benéfico o uso de máscara nessas situações. A gente falou sobre a dose de reforço. Hoje, quem recebe a quarta dose são os idosos. Agora, é possível que essa dose seja ampliada para toda a população em determinado momento? Acho que vai depender dessa escalada do número de casos. O FDA e o CDC americanos, eles já alteraram a faixa etária de indicação da quarta dose. Era para pessoas a partir de 60 anos, mas como houve aumento muito grande do número de casos lá, eles diminuíram essa faixa etária para 50 anos. Então, sim, pode ser que isso se repita aqui também.